Bom, a gente vai começar agora a refatorar as classes para aceitar o bridge data para receber primeiro a gente vai começar com o abstract xql a gente vai colocar aqui set data o tipo de objeto que vai entrar aqui a minha ideia já vai importar automaticamente o namespace agora vamos lá na delete da mais simples de todos vamos refazer a assinatura ele aqui esta reclamando que agora eu posso fazer de outra maneira que este projeto foi configurado para PHP 7 mas eu quero manter retrocompatibilidade vou deixar ele assim o que que nós vamos fazer aqui vamos fazer uma refatoração aqui vamos dar este método aqui set data o que que vai acontecer o valor interface ele ele é uma interface para manter compatível esse mesmo objeto do bridge data compatível com não só com a assinatura do método abstrato mas também entre as outras três classes que é o delete, o insert e o update então vamos começar agora fazer uma refatoração o que nós vamos fazer aqui lembra do objeto calisthenics? então não use if não use absolut desculpa o que nós vamos fazer aqui data deixou de ser um array para ser um objeto esse aqui vai ser o get index esse aqui vai ser o get value mas ali não mostrou o get index porque nós estamos recebendo o value interface mas o get index ele vem do index interface lembrando que o index interface ele estende o value interface então o que nós vamos fazer aqui se o objeto que entrar aqui não implementar essa interface aqui nós vamos lançar uma exceção então se não for essa interface vou lançar uma exceção onde o argumento provido necessita ser do tipo index interface certo? e aqui entra a orientação objetos de fato porque lá nos vídeos iniciais eu falei o que? orientação objeto é transição de mensagem passagem de mensagem entre objetos aqui nós vamos ter um objeto e aqui ele vai vou agregar lá em orientação objetos básica agregação vou agregar um objeto a outro né isso também é conhecido como inversão de controle ou injeção de dependência tá? depende desse injeção lá do solid e aqui esse objeto vai transmitir os dados dele para esse outro objeto esse outro objeto aqui tá certo? mantendo os dados encapsulados ou seja eu tratei um dado um objeto tratou os dados e transmitiu para outro objeto totalmente encapsulado tá? então nós vamos agora testar teste delete deu erro porque porque o o o o argumento passado precisa ser do tipo valor interfício foi um array obtido ok vamos fazer o seguinte vamos pegar aqui o teste nós vamos alterar ele para que perceba que ó pra ver aqui não é o seguinte ó a partir do php 5.4 eu consigo fazer isso aqui ó ok? a partir do php 5.4 eu posso fazer isso aqui ó new object esse object aqui é qualquer classe tá? dentro de parêntesis e aqui fora eu consigo fazer isso aqui ó os fluentes interface então eu não necessito instanciar um objeto dentro de uma outra variável tá? vamos ver se isso aqui é trabalha vamos ver se agora roda funcionou muito simples né? agora eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa vou copiar isso aqui aqui eu vou mostrar pra vocês como lançar um uma exceção tá? como mostrar como testar uma exceção vamos fazer o seguinte ó o bridge data eu vou copiar ele aqui dentro do aptest tá? nova classe nova classe mas é o mesmo nome de classe não vai dar erro não vai dar erro sabe por que? namespaces diferentes aqui eu vou tirar vou colocar value interface tá vendo? importou o que que eu vou fazer aqui vou lá no meu teste vou fazer esse aqui com as BD cadê? aqui eu vou jogar BD ok e aqui eu vou jogar um outro uma outra classe cadê? ele lançou a minha exceção tá? mas ele está dando um erro não é isso que eu quero o que nós vamos fazer aqui? vamos chegar aqui e jogar uma outra anotation expected exception qual é a exceção que eu vou lançar? invalid argument exception tá certo? é o que eu estou lançando lá é o que eu estou lançando aqui ó é a exceção eu quero saber se essa exceção está sendo lançada nós vamos agora testar pronto ele está fornecendo para mim esse teste ele está lançando para mim sim uma exceção então qualquer outra classe qualquer outro objeto que implementar valor interface e jogar dentro desse data ele vai lançar essa exceção tá certo? beleza? próximo vídeo tchau tchau tchau